O presidente Temer disse que a intervenção no Rio vai ser suspensa se houver chance de aprovar a reforma da Previdência. Foi tudo combinado com os presidentes da Câmara e do Senado. Para votar a reforma da Previdência, Temer anunciou que vai suspender de forma breve e momentânea a intervenção no Rio. Ajustamos ontem à noite, com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia, e do presidente Eunice Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. É uma saída jurídica, já que a lei proíbe que durante uma intervenção federal, a Constituição seja alterada. E a intenção de mudar a regra da aposentadoria se dá por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Vai funcionar assim. No dia que o presidente receber o sinal do Congresso de que o governo tem votos para aprovar a reforma, ele revoga o decreto de intervenção e, ao mesmo tempo, edita outro, a chamada Garantia da Lei e da Ordem, com poderes ampliados. Significa que as Forças Armadas continuam no comando da segurança no Rio, só que sem a figura do interventor, que tem o poder restituído logo depois da votação. Só não se sabe quando isso vai acontecer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sinalizou que é inviável votar o decreto de intervenção e a Previdência na mesma semana, no caso, a próxima, quando a reforma começaria a ser discutida em plenário. E voltou a afirmar que fevereiro é o prazo limite para tentar aprovar a mudança nas aposentadorias. Depois disso, dificilmente um tema tão impopular teria apoio dos parlamentares em ano eleitoral. Isso não impede que o nosso debate, as nossas reuniões com os governadores, para discutir uma pauta que gere convergência entre os estados, o Congresso e a União, em relação à redução de despesas, ela vai ser mantida. Para aprovar a reforma, o governo vinha negociando novas concessões, como uma regra de transição mais generosa para os funcionários públicos, que pressionam para manter privilégios.